Em Buenos Aires, o ministro Fernando Haddad falou sobre os planos de uma moeda digital comum para ser usada apenas no comércio entre Brasil e Argentina. Segundo o ministro, esse modelo de pagamento único não vai substituir o real e o peso argentino. Então não tem nome nem prazo para entrar porque nós precisamos estudar a maneira de fazer. Mas a encomenda é essa, é que a gente possa ter um meio de pagamento comum entre os dois países em que dê tranquilidade. Isso independe da situação cambial da Argentina. A Argentina pode estar cheia de dinheiro daqui a dois anos que não vai mudar o fato de que uma moeda comum entre os dois países vai fortalecer o comércio exterior na região.